A graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os irmãos. Os capítulos 32 e 33 de Gênesis registram o reencontro de dois irmãos que haviam brigado entre si. Jacó enganou seu irmão Isaú e por isso fugiu da sua presença e passaram-se muitos anos até este momento de reencontro. Antes, porém, desse reencontro, Jacó passa toda a sua família no Vale de Jaboque e novamente ele se encontra com Deus. Tem uma luta com o anjo do Senhor durante toda uma noite e ganha um novo nome. Não mais Jacó o Enganador, mas Israel, porque como príncipe ele havia lutado com o anjo do Senhor. Nessa nova condição ele vai ao encontro do seu irmão, temeroso pelo que haveria de acontecer, mas o encontro se dá de uma forma em paz. Eles se encontram, se abraçam, choram juntos, se reconciliam e têm uma nova caminhada pela frente agora. Nessa nova caminhada, Isaú convida Jacó para caminharem juntos até sua casa. E aí, nesse momento, Jacó diz o seguinte para seu irmão. Jacó, passe meu senhor adiante do seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos até chegar a meu senhor em seia. Jacó estava optando pela sua família. Jacó estava optando pelos seus bens e caminhando com o seu gado e com os seus meninos. E me chama a atenção a expressão usada no Gênesis de que ele haveria de caminhar no passo dos meninos. Ele haveria de caminhar com os seus filhos e depois se encontrar com o seu irmão. Nesse tempo de quarentena, eu creio que é uma oportunidade de revermos os passos dos nossos filhos. Revermos as suas amizades, a velocidade com que eles estão recebendo informações, saber das suas preferências, dos seus esportes prediletos, saber das suas amizades, com quem eles têm caminhado, o nome dos seus amigos, o que eles pensam a respeito da vida. É um tempo de caminhar no passo dos meninos. De igual forma, é tempo também de olharmos para a geração anterior a nós e vermos e reconhecermos e nos alinharmos também ao passo dos nossos pais. É uma oportunidade de olharmos para eles e de forma a cumprirmos aquilo que a Bíblia nos diz de honrarmos os nossos pais, pois esse é um mandamento com promessa. Os nossos dias haveriam de ser prolongados sobre a terra. Que a gente possa olhar também para a nossa geração anterior, a geração dos nossos pais, de compreendermos como eles estão vivendo, reconhecermos a velocidade com que eles tratam as coisas e efetivamente honrarmos os nossos pais e as nossas mães. Que possamos caminhar dessa forma, com a nossa família, todos os dias, para a glória de Deus Pai. Vamos orar juntos. Pai Santo, eu quero orar, Senhor Deus, agora, Senhor Deus, juntamente com os meus irmãos, pelas nossas famílias, que saibamos reconhecer a nossa geração, assim como a geração posterior à nossa, que é a geração dos nossos filhos, e a geração anterior à nossa, que é a dos nossos pais. Possamos compreender e reconhecer a velocidade de cada um e honrar a cada uma delas com nossa atenção, com nosso amor, com nosso gesto de estender a mão para essas gerações também. Seja assim, Pai, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Que possamos caminhar abençoando as nossas famílias dessa forma, sigamos em frente. Deus nos abençoe, Deus abençoe as nossas famílias. Amém.